Olha só esse cara O que é isso monstrinho? Isso é uma balada, não uma festa de Halloween Porque você não vai procurar alguém pra trançar Aqui só entra quem tem convite e você não foi convidado Que safado Queime, seu desgraçado Ah, não Não, não 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 Sai, seu grande desgraçado Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah 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 Vamos! 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 Corre! Corre!